A saudade bateu, eu pensando em você, não consigo adormecer São três horas da manhã, tomo chá pra relaxar, e não vejo amanhecer Para ir ao seu encontro, lhe falar do meu amor, dessa paixão por você Sou um homem apaixonado, fica longe nem pensa, não consigo mais ficar Um minuto sem te ver, não consigo mais ficar, um minuto sem você Saudade vai, saudade vem, saudade chama Se ausentar-me de você, é difícil o coração, não consegue então, reclama Saudade vai, saudade vem, saudade chama Se ausentar-me de você, é difícil o coração, não esquece quem te ama Não esquece quem te ama Não esquece quem te ama